Calma velho, vem que bora E aí galera, beleza? Beleza, Márcio? Vou fazer um desafio aqui agora O desafio da rampa, Márcio Entendeu? O cara não vai ter que só chegar na rampa Ah, Márcio, facinho chegar lá Beleza, não é só chegar, tem que se manter lá em cima O cara que ficar lá em cima é o campeão Tá combinado, turma? Combinado Caraca, tô me ligando Eu vou contar até 3 Calma, os caras não sabem esperar 1 2, 2,5 3 Bora É isso aí, mano Ah, Márcio, passou na frente Galera, só chegar na frente não adianta Nossa, eu chapei, já chapei já Já chapei, mano Nossa, os caras tão me derrubando, mano Ó, pegou voando aí Volta, vira, vira o carro, vira Ih, caraca Pronto Essa vai ser um desafio se manter lá em cima Vambora, vambora, vambora Tem que ter cuidado aí pra galera não jogar pra fora Nossa, que rampa enorme, maluco Caraca, velho Nossa Que da hora, velho Vai, 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 vai Vai, sai da frente Joguei um pro alto aí Joguei um pro alto Tô vendo o nego voando lá na minha frente lá, o amarelinho Nossa, quase que eu perdi o controle Droga Perdeu o controle, já era Sai Andy, sai Andy da frente Olha o Andy lá Nossa, vai chegar não, mano? Nossa, o cara quase me virou Coringa Coringa fez eu perder o controle, mano Vai, vai, vai Vai Calma aí, calma aí Ih, eu fiquei preso aqui pra trás Calma aí Calma aí, calma aí Nossa, velho Não posso cair, não posso cair Nossa, mano Vai, vai, filho Aqui vai ter que se virar uma guerra aqui, mano Vou empurrando o outro aqui, ó Vou ficar sozinho Ai, caraca Quase que eu fui de ralo, mano Quase que eu fui de ralo Olha pra Daniel Vou te derrubar, Daniel Vou te derrubar Deixa eu subir aí Ah, os moleques são malandros Eles foram pra ali, ó Eles foram malandros, mano Olha lá, foram folhefuros Eles foram malandros, mano Só que é tão ferrado Que vai ter que descer Daqui a pouco vai ter que descer Quando fica a última aqui em cima Vai ter que descer aí Não, merda Quase que eu caí, mano Ai, tem que ficar a última Vai ter que descer Nossa, para de pô Eduardo Eduardo, quase Não, Eduardo Merda O Eduardo me jogou, mano Que merda Eu já não consigo mais O que que tá acontecendo aí, Eduardo? Que eu não sei Droga, mano Eu falei que ele só subir Caraca, velho E o Sly caiu Quem é que tá em cima aí? Vocês tem que falar O que tá acontecendo aí Ele, tá eu Tá eu e o Solo Hacker Droga Você tem mais gente que subir, tá, velho? Não, não Quem já tá lá embaixo já era Já era O Sly subiu de novo Não, não vale Eu vou tirar o carro dele Deixa o Sly, ó Vou tirar o carro dele É só eu e o Solo Hacker, velho Que tá aqui em cima Eu só tô aqui pra mostrar, entendeu? Derrubei, derrubei Eu tô até fora do carro Derrubei o Sly de novo Ó, agora o Eduardo e o Vinícius tem que disputar Derrubei o Sly duas vezes, velho O Vinícius tava aqui, o Vinícius? O Vinícius tava aqui? Não Então não adianta Então vou tirar o carro dele Vaza, Vinícius Nossa, brother Vaza Agora eu caí, velho Quem ficou? Quem ficou? Caraca Caraca, velho O Vinícius não tava aí não, hein? Só tava aí o Solo Hacker Vala, vala, solo Vala, solo Então o campeão foi o Solo, né? É Então o Vinícius, ó O Vinícius tava trapaceando Correto? Correto Então, beleza Vai pro oceano Bom, solo Hacker aí Ó, o Pedroca ali já tá roubando Pedroca, desce A rampa é dele Desce, velho A rampa é do maluco aqui Pô, o Pedro roubou o carro do cara Sai daí, Pedro Deixa o carro do cara aí, mano Ô Ih, caraca Desce, desce Sai da rampa, velho Sai da rampa A rampa é do cara, mano Desce Caraca, velho Essa foi super da hora, velho Pô, vou jogar esse maluco pro alto, mano Vou jogar ele pro alto, mano Vou jogar ele pro alto Vai sair, não? Contar de um até dez Um Dois Eu ia contar até três, né? Esqueci É Falei pra sair, pô Pô, tô falando com o cara Que a rampa é do cara O cara não sabe sair, brother Soltar uma moeda no cara aqui De prêmio aqui Soltar um prêmio pro amigo aqui Venceu Tava disputando contigo, Eduardo Foi da mole Verdade, velho Aí, ó Aí, ó Premiação ali pra ficar bonito Premiação aí, ó Cinco sequências de moeda pra ele, ó Não, cinco exagero, né? Olha lá A rampa quebrou, ó Três, três Três sequências Uma Caraca Que merda aconteceu aqui? Assim, ó Foi uma Agora a segunda Beleza? A segunda aí E a terceira Tá bom Três sequências Tá bonito Não tá bonito, Eduardo? Três sequências de De dinheiro Tá de boa Tá bonito, né? Tá de boa Pô Pô, eu queria ter vencido Fala aí Esse peixe O Felipe aí Tá tentando me matar, cara Tá o quê? Tá tentando me matar Ah Beleza Beleza E ele consegue matar E ele consegue matar sem as armas? Ele tá me dando um soco Agora Tá sem ar Aí eu saí correndo Aí eu saí correndo agora Beleza Eu vou Vou fechar aqui o quadro dele aqui Beleza? Quer zoar? Então o que ele quer zoar? Obrigado O que vocês querem fazer com ele? Vamos zoar um pouco ele então Já que ele quer zoar a brincadeira? Vamos descer Vamos descer Vamos usar um pouco ele então Beleza Pô, o carro aqui O carro tá travado esse carro Ah, é o carro que tá ruim Me dá uma corona até lá embaixo Dá uma corona até lá embaixo Dá uma corona até lá embaixo Lá pra gente ir lá Vamos brincar um pouco com ele Já que ele quer zoar, né? Ele quer o quê, Eduardo? Ele quer zoar Ele quer zoar, né? Ah, cola nele lá Cola Cola nele lá Pra ficar bonito Opa Quando ele vai Ele tentou fugir Ele tentou fugir de mim Ele tentou fugir de mim Não tô acreditando Eduardo, ele tá tentando fugir Ele tá tentando fugir O que que ele vai levar, turma? Por ter aprontado Chapéu da vergonha Vai ter que... Tá tentando fugir de mim Ah, boa ideia, mano Vamo lá Ô Pra fugir não Fica aí Vamo lá Pra fugir não Cadê ele? Cadê ele? O que que ele tá escapando, hein, cara? O que que ele tá escapando? Ele pode escapar Tu vai dançar aqui Vai dançar na nossa música Cadê ele? Ele tá tão bugado Que ele nem quer nem dançar Com a nossa música, mano Calma aí Vou desbugar ele aqui Calma aí Eu vou desbugar ele Que ele tá todo bugado Pronto Devolvi os passinhos dele Tá andando normal agora Tá andando normal Tá andando normal agora Ele quer zoar, né? Ah, tá Vamos brincar um pouco aqui Agora tu quer pedir desculpa Agora você vai dançar Agora você vai dançar o polidense Vai dançar igual... Ih, olha Olha, Eduardo Aqui Ai Meu Deus do céu Aqui, galera Ah, galera Vem cá ver Olha aqui, galera Ó Aqui, galera Vem cá ver Ah, dá uma chegadinha aqui Dá uma chegadinha aqui Vamos olhar aqui Que isso Ele tá rebolando Ele tá rebolando Ah, virou paneleiro Virou paneleiro Tá rebolando Olha Tá rebolando gostoso Ó Olha, galera Olha, galera Olha lá, galera Olha lá Ó Que rebolada gostosa Ó Que rebolada gostosa Ó Vai pra net Vai ficar na internet Vai ficar na internet Olha Ele tá rebolando A boquinha da garrafa Vai descendo Na boquinha da garrafa Sobe Desce na boquinha da garrafa É na boquinha do grafa Na boquinha da grafa Que tu tá a dançar, meu gajo Ah Agora tu vai dançar bonito Tu vai dançar bonito Meu brother Olha só o Polidance 2 Ó Polidance 2 Olha Olha que elegante Olha que elegante Pessoal Olha Ele vai no chão, mano Olha que ele vai no chão Merda Ó Cabeça pra baixo Nossa Isso deve doer, mano Isso deve doer as bolas Isso deve doer pra caramba Aê, mano O cara queria zoar, né, mano Pelo amor de Deus, mano Ele não ficou no passivo Brincando Bonitinho Ô, meu gajo Tu não ficaste bonitinho Agora tu tá a dançar Tu tá a rebolar Tu tá a rebolar Tu tá a rebolar É incrível O rapaz Queria aparecer, mano Olha Que bonito Olha Nossa Deve doer as bolas, mano Meu Deus do céu Só em pensar em fazer Já sinto uma dona virilha Eu já sinto uma dona virilha Olha só, mano Maravilhosa Você não sente dona virilha, não? Esse rapaz Ô, rapaz Tá uma dança maravilhosa Não sente dona virilha, não? Olha Olha a posição Olha a posição, mano Não pode Não pode Não pode, meu filho Não pode, não Esse horário não Ô, meu rapaz Que isso? Ó a virilha Ó o bonequinho Ah, o bonequinho A dança sua Aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Que coisa linda Ó Coisa linda Ele mexendo A brilha Olha Estás a rebolar Tem um negão atrás dele Tem um negão atrás dele Ah, meu Deus do céu Estás a rebolar Bonito Isso Estás a rebolar Nunca mais vai querer fazer bagunça Nossa sessão Nunca mais vai querer fazer bagunça Nosso plantão Olha Ui Sensual Está muito sensual Olha Não cansa não, mano Acho que ele gostou de dar uma rebulada Eu acho que ele gostou de dar uma rebulada Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Vamos fazer um Um jazz hands Ó Ó Jazz hands Vamos lá Ó Ó O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está fazendo mímica Ah, vamos tentar adivinhar a mímica Vamos tentar adivinhar a mímica Calma aí Calma aí, galera Deixa ele Sai de cima dele, galera Ele não quer mais não Deixa ele fazer a mímica dele aí Vamos ver Quem adivinha o que é? Eita Eita Sentou Vamos ver que mímica é Sai de cima aí, galera Está sentado Está encostado no muro Pode adivinhar a mímica Encostado no muro Não Dirigindo Dirigindo Está dirigindo, né? Não Está dirigindo Está cagar Está cagar Ih Agora está examinar o macaco Está examinar o macaco agora Está examinar o macaco Ô sapo Vamos ver O que ele está fazendo? O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo? A galera não está em cima dele? Sabe aí, cara Dá um espaço para ele aparecer aí Vamos ver agora O que ele está fazendo? Está mexendo no computador Está mexendo no computador Né? Está formando pizza E agora? Agora ele está O que é isso? Isso aí é difícil, hein O que ele está fazendo? Essa eu não entendi não, galera Ele está Parece que está pegando Está pegando a sacola no chão Não Não dá para saber Vamos ver agora Paradão Está dando tchau 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 Ele está bugado Ele está muito bugado Ah, ele está bugado Ele está bugado O que ele está bugado? Ele está bugado É o Coringa Ô Coringa Dá um tempinho Agora está Está com dor de barriga Está com dor de barriga Ele está bugado É o Zubrame Agora, agora E? Está malhar Está malhar O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo? Está malhar Está nadando Nadando Está nadando Isso aí foi fácil Sai, Luke Desquece esse carro aí, Luke Pô O que? O que ele está fazendo agora? Está A rebolar Não, rebolar não É um viado Está 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 modo viado Está a aparecer É um viado Está a aparecer um viado Agora Agora ele perdeu a lente de contato Agora ele perdeu a lente de contato Tira o carro de cima dele, cara Está atrapalhando ver ele Tira o carro daí Espera gravar tudo isso Suicídio Pum Olha Pum Olha Pum Virou merda Virou merda Virou merda De merda Viu merda Viu merda Viu merda Viu merda Viu merda Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Vamos ver outra aqui Suicídio Suicídio Show Show é Show é o que? Tomaram banho Eita Está lavando a virilha Está de lavar a virilha Olha lá Estou vendo Está lavando a virilha Está de lavar a virilha Ô Luke Tira o carro daí, galera Pô Os carros estão atrapalhando ver ele Está lavando a virilha E está lavando o toba Agora está lavando o toba Está lavando o sovaco Está lavando o umbigo Nossa Está coçando lá E está Ah E está com coceira Está com coceira Está com coceira no toba Está com coceira no toba Está com coceira na virilha Ah, mano Está com hemoróida Está com hemoróida O que ele está fazendo? Ele está lançando quadradinho de quatro Quadradinho de quatro O que ele vai fazer agora? O que ele está fazendo? Os carros estão comemorando Ele está comemorando o gol do Brasil Ele está comemorando o gol do Brasil Ele está malhando Está malhando agora Agora ele está malhando Agora ele está fazendo flexão Ele quer ficar com o abdômen sarado Ele quer ficar com o abdômen sarado Agora ele está fazendo Não, ele está fazendo flexão agora Ele quer ir ao abdominal Estrip dance Última estrip dance Reboladinha Reboladinha até uns Nossa Que reboladinha Que reboladinha Nossa Botou o pezinho para o Aldo Botou o pezinho Nossa Isso deve doer para caraca Sai daí, Luke Isso deve doer para caraca Ficar abrindo a virilha assim Nossa, Luke se matou Na frente da câmera Nossa É um quadradinho de quatro Um quadradinho de oito Não sei como é que chama aquela música Cara, estou chorando de rir Estabria virilha Valeu, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se gostasse Deixa aí o like bonito Comenta Vamos juntos misturados Ah, mano